Gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou jogar na TV Então bora Gente, você vê que tá aqui do lado, tá? Então eu fico olhando pra lá Gente, tô jogando o Mario Ah não, não consegui pegar a caixa Eu acho que eu tenho que ir nesse negócio aqui A gente já se encontrou aqui, ó A gente não é nesse Nossa, ai gente Fiquei baixinho Gente, eu andei no pneu Olha aqui O pulo normal é aqui, ó Que daí eu pulo assim, mas se eu segurar Eu pulo mais alto Vamos esperar o bicho Subchando o vinho Ó, ó, ó Olha Jogadora profissional, não consegue nem subir aqui Deixa quieto Aqui cogumelo, cogumelo Peguei Gente, esse cogumelo, ele deixa bonequinho mais alto Porque esse bonequinho é muito baixinho Bonequinho não, né? É o Mario Gente, eu nunca joguei Gente, eu nunca joguei Mario, tá? Essa é a minha Não, eu já joguei ontem Por causa que A gente conseguiu esse joguinho ontem Mas daí eu tô jogando hoje Mas aí eu tô jogando hoje Ontem eu joguei um pouquinho assim Pra aprender melhor como é que joga Ai, misericórdia Ai, gente, passamos Conseguimos passar A primeira fase Ó, se vocês verem Aqui em cima Marca World 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 1 de 2 Não, gente Ah, mas que bichinho Aí, vamos crescer Gente, quero que vocês coloquem aqui nos comentários Se vocês já jogaram É, Mario Ai, gente, esses bichinhos me estressam Misericórdia Não, gente Eu encostei na casca Que daí quando você encosta na casca Vai Coisando assim Aí eu morri Ai, misericórdia Ah, é pra descer Tá Gente, não tem Só Mario Nesse jogo Se vocês quiserem Eu trago mais jogos Aqui na TV Para vocês Bom Game over, gente Quando a pessoa fala que é noob É porque é noob Gente, eu vou jogar de novo Porque brasileiro não desistiu Nunca Tá Vai Sim Bora Ah, gente E no Vermelho eu corro mais rápido Olha aqui Porque normal eu corro assim Mas agora Ui No vermelho Eu corro mais rápido Ai, nossa, gente Devia ter como a tela voltar pra trás Junto com o bonequinho Não, gente Eu não vou matar esses bichos Porque se eu morrer Deixa Só vamos passar Só vamos passar Entramos no túnel Entramos no túnel A pessoa Matou um bichinho E outro não, né O melhor é que a escada é feita de terra Na verdade Gente, olha aqui A mora tá aqui atrás Eu nem tinha visto Ai, que fofo Passamos mais uma vez Gente, olha Eu tô muito profissional Eu não morri umas 300 mil Gente, olha assim Participação especial da mora, né Gente, eu não sei o que essa florzinha faz Eu vou ver o que essa florzinha faz Será que ela não Ah, não dá mais pra voltar Que legal, né Letícia Gente, se vocês sabem O que aquela florzinha faz Coloquem aqui nos comentários Porque a Nubia aqui não sabe Vai, aproveita que a gente ficou pequenininho Ai, gente Cara, vocês não tem noção Quando eu tava jogando antes Eu morri muitas vezes nesse Não Ai, meu Deus Será que foi game over? Meu Deus A pessoa não consegue pular em cima do relógio Tá Ai, eu já ia morrer Ninguém viu nada Bora de novo Brasileiro não desiste Anda Gente, que legal O bonequinho não quer andar Gente, o bonequinho não quer andar Anda Gente, o bonequinho não quer... Deixa eu ver Gente, tem dois troco-controles, tá Não, mas Ok, vou encerrar o fit por aqui, então Então, gente E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de dar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Foi isso, gente Tchau 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 Tchau